Paz querido, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal, sou o Pastor Ranieri e hoje mais um quebra-gelo, mais uma dinâmica pra você levar na tua célula, no teu pequeno grupo, no teu grupo de convívio, fazer crescer e multiplicar. Tenho certeza que esse quebra-gelo e essa palavra de reflexão pode alcançar algumas pessoas. Então, quero convidar você a deixar aqui embaixo o teu like, o teu comentário, se inscreva nesse canal e logo, logo aí nós estamos chegando a quase 150 mil. Então, conto com você. E olha esse PDF que eu preparei pra você, deixa eu ver, tá aqui, com mais de seis meses de dinâmica, clica ali no primeiro link, baixa, é totalmente grátis e leva aí pra sua célula, beleza? Então, vamos pra dinâmica. Querido, olha só, antes de entrar nesse quebra-gelo, aqui embaixo, tá passando o meu Instagram. Presta atenção nesse recado, faz essa dinâmica, bate uma foto com a galera lá e posta no teu history e me marca, que aí eu reposto também, beleza? Muitas pessoas estão enviando a foto pra mim e aí eu não consigo repostar, mas faz ela, posta no teu history e me marca, que daí eu também posto lá, tá bom? Combinado? Bate a foto lá que eu quero ver, beleza? Pra esse quebra-gelo eu vou ler 1 Samuel 16, 7, texto muito conhecido, você vai lembrar, olha só. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Querido, ó, aqui na minha mão tem um copo cheio de água, e aí você fala assim, imagina só, é um copo cheio de água, mas nós vamos representar aqui uma pessoa cheia de Deus, beleza? Então vamos lá, tá cheia de Deus e tal, você fala assim, eu tô cheia de Deus por quê? Ah, tô cheia de Deus porque eu fui na igreja, tô cheia de Deus porque eu frequentei o pequeno grupo hoje, eu tô cheia de Deus porque eu frequentei a célula, o PG, eu tô cheia de Deus. Tô cheia de Deus porque minha mulher ora por mim, tô cheia de Deus porque lá em casa, minha família tem intimidade com Deus. Aí você fala, eu tô cheio de Deus, mas na verdade, se eu falar pra você que aqui não tem um copo, presta atenção, aqui tem dois copos, um realmente tá cheio, um realmente tá se envolvendo com a presença, pessoal, um realmente tá cheio, tá se envolvendo com a presença, tá realmente buscando, vai na célula e busca, vai na igreja e busca, vai no quarto, no secreto, se entrega, busca. Esse aqui tava só indo na onda daquele ali e falando, eu tô cheio, mas na verdade pode até aparentar tá cheio, é uma falsa espiritualidade, na verdade ele tá o quê? Seco, vazio, só vai, só frequenta, mas nunca realmente teve uma intimidade. Sabe o que o Espírito Santo de Deus tá falando pra mim e pra você aqui? Ei, você não pode só apenas participar, você não pode apenas estar, você tem que também receber. E é isso que o Espírito de Deus quer fazer em você, ó, te encher também. Não quer que você seja alguém seco, vazio, sem a presença de Deus. Ele quer que você seja cheio e se envolver com a presença de Deus, amém? Então, faz o combinado, marca e marca lá no History, vai ser benção. Leva esse quebra-gelo lá na tua célula e não te esquece, se inscreva no canal, deixa o teu like e toda semana uma dinâmica nova, um quebra-gelo aqui pra você. Ó, aqui do lado, dois quebra-gelo. Aqui em cima, uma playlist, aqui embaixo, a dinâmica mais recente. Clica aqui e assista, eu tenho certeza que você vai gostar. Um abraço, Deus abençoe, beijo!